Bom, gente, agora a gente vai cantar uma música E a gente sabe que todos vocês aqui já conhecem Então, que tal se a gente pensasse antes só a gente e vocês? É com a pele aí, assim Vamos lá? Vamos ver todo mundo cantando com a gente, assim A gente conversa, vocês continuam, hein? Vai O telefone chama sem parar Vocês Mas se eu pudesse, enfim, saber quanto de vida mais dá E você é o meu Esse vazio vira fantasia Que deixa pra noite me roubando um dia Pra quem não sabe o que fazer, um sonho mais interessado Quero ouvir Não ter, não ter um percurso que não se esquece Não ter o seu destino, seu sol Não ter essa hora tão mágica Não ter o seu destino, seu destino, seu destino, seu amor Não ter minha vida viver de você Se não, não ter o seu destino, seu destino, seu destino, seu destino Mais alto, vai lá, vai Vai, cruz O telefone chama sem parar Existe um fio de esperança em mim Ah, se eu pudesse enfim saber Quanto de mim ainda resta em você Esse vazio vira fantasia Deixando a noite e me roubando o dia Pra quem não sabe o que fazer Um sonho mais que interessa Viver Não ter, não ter o perfume que não se esquece Não ter o ruído do seu sorriso Não ter essa hora tão mágica Não ter o carinho que eu preciso Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor de onde quer que eu fosse Não ter minha vida e viver de você Não ter qualquer razão que eu pudesse Te reconquistar E se alegrar com a minha companhia Desce ilusão em mim poder dizer Só uma vida não basta Por quê? Pra cada nuvem que o céu fugir Uma estrela nova vai surgir Pra quem não sabe o que fazer Um sonho mais que interessa Viver Viver Não ter, não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor de onde quer que eu fosse Não ter minha vida e viver de você Não ter qualquer razão que eu pudesse Se curar cada um dia assim sem querer resolver Voltar pra mim eu nunca ia te for de castigo Todo esse tempo sempre, sempre, nunca em mim se apagou O sonho verdadeiro de te ter aqui contigo Pois essa minha vida sim sem você Vale o quê? Se a cada passo digo e faço o que eu nunca escondo Só há um motivo pra esse amor dizer que nunca mudou É ideia de mim viver E cresce cada vez mais livre Meu amor Lembra de quando tudo começou Em cada gesto a força da magia Como o feitiço do tempo Por quê? Não ter, não ter um perfume que não se esquece Não ter o ruído do seu sorriso Não ter essa hora tão mágica Não ter o carinho que eu preciso Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor de onde quer que eu fosse Não ter minha vida é viver de você Não ter qualquer razão que eu puder seguir Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter o seu amor de onde quer que eu fosse Não ter o seu amor de onde quer que eu fosse Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter o seu amor de onde quer que eu fosse Não tem, não tem Não tem, não tem No, 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 no